eu cheguei graça e paz fazendo um videozinho muito especial para vocês um videozinho assim de floração vamos para o vídeo vamos lá gente isso aqui é tudo de lindo tudo de maravilhinho e aqui está essa moça maravilhosa que é a bruno bruno que é um cruzamento de bruno bruno com nobilur eu gosto muito dos cruzamentos de nobilur com qualquer outra coisa fica sempre muito bonito muito perfumado às vezes a forma não é aquela forma tão linda mas é uma planta que merece respeito assim como essa aqui temos essa outra aqui olha isso gente final de tarde olha que cores lindas maravilhosa olha o tamanho parece uma falainops né como essa daqui também parece uma falainops e o tamanho dessa criança foi de doido tem outra linda gente aqui olha depois eu vou mostrar para vocês já melhorar um pouquinho essa menina tava vai não vai tirei ela replantei ela tá aqui ó uma forma diferente eu vou mostrar para vocês tá tá linda tá ficando linda e aqui eu tenho essa moça aqui também é um cruzamento de nobilur é ela é uma raul e jesus raul island snowflake com nobilur que eu pensei que ia morrer ficou muito ruim amarelou as folhas tive problema com ela troquei tirei replantei vocês vão ver aqui ó tem um replante novo aqui que aqui não tem nem raiz aqui atrás tá bem encostadinho aqui porém aqui na frente ó raizinha nova raizinha nova e vida que tá seguindo e por graça e misericórdia de papai do céu aqui está com ela coisa linda né perfumada também branquinha linda eu quero fazer uma pergunta para você você que tá começando cultivar uma orquídea e que às vezes você olha você não tem certeza se é orquídea se não é orquídea você já entendeu a estrutura de uma flor de uma orquídea você sabe identificar pela flor se é ou não é uma orquídea porque para quem tá aí já na estrada né com certeza sim mas para quem tá começando ainda não tem essa noção gente eu vou falar para vocês como você descobre se é ou não é uma orquídea pode ser uma flor parecida com uma orquídea ou perfumada quanto e não ser uma orquídea a orquídea ela vai ser dividida assim aqui é uma cépala aqui aqui ó outra cépala e aqui em cima outra cépala se você olhar vai fazer formar quase que um triângulo e aqui e aqui ela só a orquídea só tem duas pétalas seja lá qual for e aqui o tem o labelo essa parte grande linda que é o labelo e aqui dentro está a coluna então é cépala pétala labelo e coluna aqui dentro é guardada a polinha certo vou mostrar aqui uma outra aqui para ver se eu consigo mostrar de uma forma melhor para vocês e eu pegar essa daqui olha só a gente você vai ver a uma diferença aqui você viu pétalas gigantes aqui você vai ver pétalas tão fininhas quase tão fininhas quanto as cépalas cépalas são sempre que vai formar o triângulo duas aqui embaixo e uma aqui em cima e as laterais são as pétalas da planta bom então quando você encontra essa estrutura às vezes você acha assim as pétalas tão pequenininhas cépalas tão pequenininha mas um labelo gigante você vai entender que a estrutura dessa planta é a mesma não importa o tamanho dela mas a estrutura dela é a mesma coisa gente mostrar mais uma aqui pra você não vou deixar esse vídeo ficar muito longo não aqui ó está uma orquídea florida com uma flor lindíssima e ela também tem a mesma estrutura olha o labelo dela só que é o labelo aqui ó é a coluna dela aqui nas laterais e aqui em cima aqui em cima e aqui nas laterais são as cépalas e aqui são as pétalas então essa aqui é a estrutura de uma orquídea não importa que seja fininhas elas assim mas a estrutura é a mesma ou seja assim você vai ver aqui ó numa denfal essa aqui então tá perfeita a mesma estrutura cépalas fininhas pétalas e labelo toda orquídea tem essa estrutura na flor então você não tem o que errar não importa a cor não importa o tamanho vamos para essa daqui aqui ó essa daqui ó as cépalas delas são pequenininhas tá vendo ó aqui cépala cépala e cépala aqui em cima pétalas gigantes e um labelo não tão gigante assim mas diga-se de passagem que é um labelo lindíssimo então todas elas terão essa estrutura na mensuração essa moça aqui é uma valqueriana é a valqueriana comadre um cruzamento com feitiço de goiás que foi uma amiga muito querida que me deu tá bom gente então vamos ficando por aqui com esse vídeo hoje né e que eu quero dizer para vocês é primeiramente se você gostou desse conteúdo deixa seu joinha se inscreva no canal vai fazer parte da família que a cada dia cresce um pouquinho mais né deixa um comentário fale algo aí que você que você acha interessante se tiver dúvida pode deixar perguntas eu vou responder assim que tiver melhor né por enquanto ainda estou em tratamento já fiz alguns exames amanhã vou estar levando alguns exames para o médico então é como você já sabe do que aconteceu comigo mas estamos aí na jornada na luta mas eu vou responder a todos que deixarem aí a sua perguntinha e no mais eu quero deixar aqui um recadinho muito importante vocês estão vendo tudo isso aqui essa maravilha que essa beleza toda que tá aqui nós nos deliciamos com isso aqui nós gostamos de ver esse resultado a gente trabalha para ter esse resultado a gente cuida para ter esse resultado porém não é eterno e porém tudo isso aqui fica aqui eu tenho refletido muito se na noite em que eu dormi tranquila e amanheci né com o rosto deformado sem poder enxergar direito e tudo mais se eu tivesse partido hoje eu não estaria aqui compartilhando mais isso com vocês será que alguém iria cuidar para mim não iria fazer diferença se ia cuidar se ia jogar fora se ia queimar ou não é porque tudo que nós vivemos aqui é passageiro nós somos forasteiros em terras estranhas e o que nós precisamos fazer aqui incrível né é exatamente cuidar para ter resultado e cuidar da nossa vida espiritual da nossa vida com Deus buscarmos ser melhor do que fomos ontem buscarmos sermos melhores amanhã do que fomos hoje olhar para o próximo com olhar de misericórdia olhar para o próximo sem rompanse sem orgulho sem eu posso porque o único eu sou é Deus não somos nada o único eu sou é Deus e você pode que assim como eu dormi bem e nem amanhecer nem acordar porque todos os dias nós somos lançados à morte a única causa de não sermos consumidos é a graça e a misericórdia de Deus e tudo isso aqui lindo maravilhoso nossa mas o cantinho da Ana tá lindo cheio de plantas floridas plantas tão verdinhas estão viçosas nesse final de tarde tá tudo maravilha olha que coisa linda que tá isso aqui olha esse arranjo que ela fez aqui como ficou bonito e tudo mais sim gente mas nada disso é eterno ah mas então você quer dizer que a gente não precisa trabalhar não precisa fazer não precisa claro que sim a própria palavra diz trabalhar e viver do é só do seu rosto para que não seja pesado a ninguém bom então nós precisamos trabalhar precisamos viver dia a dia mas nós precisamos entender que precisamos viver bem viver com Cristo caminhar com Cristo a cada dia para que nós possamos voltar ao seio do Pai amém beijo grande aí para o meu é meu amigo é meu amigo membro do canal pastor João Carlos arroba Deus no controle tente agora é até game minha amiga Nina minha amiga Edna meu amém são tantos eu não vou ficar falando porque eu sei que são tantos amigos que vem que visitam a gente conversa que a gente bate papo são amigos que a gente leva na vida pela vida amigos que a gente conversa que a gente quer bem verdadeiramente e nós somos gratos por termos a felicidade de conhecermos pessoas boas embora saibamos que o mundo não esteja mais né na verdade a Bíblia nos garante que o mundo jaz no maligno e como eu costumo dizer vocês vão até rir e o Jesus o mundo jaz no maligno nunca jaz tanto quanto jaz ultimamente graças e paz fiquem com Deus